Como já vimos, a ouvidoria é um canal de comunicação entre o cidadão e a administração pública. E o ouvidor é que desempenha a função específica de acolher o cidadão, receber as suas manifestações, trabalhando sempre com princípios como ética, transparência, cidadania, em respeito ao processo democrático. O ouvidor tem a função específica de transformar as reclamações, as manifestações do cidadão, usuário de serviços públicos, em manifestações que possam repercutir dentro da organização. Então, o ouvidor, ele recebe as manifestações, ele faz uma pequena avaliação de como essas manifestações podem ser encaminhadas, encaminha aos setores competentes, mas para isso ele precisa de autonomia, ele precisa de independência, ele precisa ter a sua disposição, via e acesso a todos os setores da organização. E a ouvidoria funciona mais ou menos assim, tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada. A gente recebe as manifestações e encaminha aos setores competentes, dando retorno ao cidadão de suas manifestações. Mas esse não é o aspecto mais importante. O aspecto mais importante é que o ouvidor, ele pode analisar essas reclamações, essas manifestações, verificar aquilo que é mais frequente, verificar aquilo que é relevante e transformar isso em recomendações aos gestores, para que os gestores possam executar políticas públicas, para que eles possam efetivamente utilizar essas manifestações como um aspecto importante do seu trabalho. Então, é importante que o cidadão sempre saiba que a sua manifestação é importante e faz parte da gestão, faz parte do trabalho de qualidade dos serviços públicos apresentados. E como é que a gente faz uma reclamação no governo do estado de São Paulo? Muito simples, é muito fácil. Você pode recorrer a qualquer ouvidoria de qualquer órgão, como todos os órgãos públicos do estado de São Paulo têm ouvidorias funcionando, ouvidorias ativas. E você pode efetivamente entrar em contato por telefone, por carta, presencialmente, ou de uma maneira bem mais fácil, que é o sistema de ouvidorias. Ele funciona por meio de um portal, que é o www.ouvidoria.sp.gov.br. Acho que vale a pena repetir. www.ouvidoria.sp.gov.br. E lá você entra e você escolhe qual é o setor que você deseja falar. Você pode escolher tanto pelo órgão, como pode escolher pelo serviço que você está procurando. Feita essa opção, você imediatamente entra numa outra página que diz qual é o tipo de manifestação que você quer fazer. Pode ser uma reclamação, pode ser um elogio, pode ser uma informação, pode ser uma sugestão. Aí é o critério do cidadão. Toda vez que você clica, em um desses ícones vai aparecer o que é uma reclamação, o que é uma expressão de insatisfação, o que é uma informação, é um dado a respeito do serviço público, o que é o elogio, o elogio é uma expressão de satisfação. Enfim, uma denúncia, o que é uma denúncia. Você pode denunciar alguma irregularidade, algo que atente à norma, ao regulamento, à legislação. Então você entra nesse aspecto, você vai clicar e aí aparece um formulário. Esse formulário você coloca alguns dados pessoais e esses dados pessoais podem ficar inclusive sob sigilo. O cidadão pode clicar e colocar sob sigilo seus dados pessoais. E aí ele descreve qual é o problema. Imediatamente ele recebe um protocolo e esse protocolo pode ser acompanhado por esse mesmo portal. Lá na primeira página aparece também acompanhar a manifestação. Então ele pode acompanhar essa manifestação, mas imediatamente essa reclamação cai diretamente com o ouvidor interessado e o ouvidor vai fazer imediatamente o encaminhamento dessa manifestação ao setor competente. Quando ele recebe a resposta desse setor, ele vai imediatamente fazer uma análise, uma avaliação e vai com aqueles dados fazer uma resposta para o cidadão. Então é importante a gente mostrar toda essa cadeia, a cadeia de dados entre a ouvidoria a partir do momento que o cidadão faz a sua manifestação até o momento que ele recebe a resposta, para que a gente possa entender como é que funciona a ouvidoria, o quanto ela é importante dentro da administração pública e também nas organizações da iniciativa privada. Então a ouvidoria faz todo esse aspecto de contato com o cidadão e ele aproveita esses dados não só para fazer os relatórios, mas principalmente para fazer as recomendações voltadas, todas elas para a melhoria da qualidade dos serviços. Então a ouvidoria, ela é extremamente vantajosa, ela apresenta vantagens para o cidadão e vantagens para a organização. Para o cidadão porque ele conquistou um canal de comunicação com a administração pública e esse canal ele é aberto o tempo todo e ele pode fazer a sua manifestação sempre que considerar conveniente, seja por uma insatisfação, seja por uma satisfação ou seja até por uma sugestão. Mas do outro lado ele também recebe respostas claras, objetivas e principalmente transparentes para que ele possa acompanhar a sua manifestação e saber exatamente o que está acontecendo. E para a organização também inúmeras vantagens, por quê? Porque a gente consegue com isso mudar dinâmicas, mudar fluxos, mudar sistemas, mudar uma série de situações que muitas vezes no dia a dia o servidor não vê e não consegue perceber o quanto aquilo pode ser difícil para o cidadão que está tentando utilizar o serviço. Por isso a ouvidoria é extremamente importante para ambos os lados, para o cidadão e para a organização. E a ouvidoria ela não deve ser entendida como um canal que cria rivalidade, que cria desarmonia. Ao contrário, o objetivo da ouvidoria é harmonizar as relações entre o cidadão e a administração pública buscando um consenso. Por isso a ouvidoria lança a mão de elementos e instrumentos muito importantes como por exemplo a mediação. A mediação é um instrumento importantíssimo porque ela consegue criar harmonia, combinar aquilo que o cidadão pediu e aquilo que a administração pública pode efetivamente oferecer. Então a ouvidoria ela é um benefício para todos, é um benefício para a organização, um benefício para o cidadão e deve ser encarada desta forma. Portanto a ouvidoria é um instrumento da democracia, é um instrumento de gestão, é um instrumento, uma grande ferramenta de administração. A ouvidoria ela deve ser utilizada por todos nós, tanto no público interno como o público interno porque ele é efetivamente um canal de comunicação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto